E quando que você entendeu, lá atrás, no ano passado, que a alimentação poderia te ajudar muito? Então, porque isso daí nem um médico me falou, né, porque, quer dizer, esse médico que eu fui, ele até falou assim, não, ainda eu perguntei, né, eu falei, tem alguma coisa a ver com a alimentação? Daí ele falou, não, a alimentação não prejudica nada, você pode comer à vontade, sabe, então, aí parece que aí você se esbanjava mais na comida ainda, né, aí eu nunca imaginava, aí foi onde eu comecei a seguir tudo certinho que eu tinha no curso seu, não tudo, porque assim, também eu tava, como você disse, com o aquário sujo, então eu não ia conseguir eliminar tudo aquilo do meu corpo de uma vez, né, mas a maior parte eu fiz, e aí menos de três meses deu certo, porque eu retirei o glúten, né, porque muito que eu comia de glúten, então era massa essas coisas direto, eu não era muito de engordar, mas isso daí, eu já ia sujar tudo o meu aquário, então eu eliminei isso do meu organismo, meu marido também eliminou a cerveja, que pra ele foi um pouco complicado também, mas menos de três meses também ele já se sentiu leve, eu também, parece que já o estresse foi embora, tudo melhorou no corpo, eu já senti um alívio, e aí quando eu fui pra saber, achava que a minha menstruação ia vir de novo, menos de três meses, aí foi onde eu falei, vou fazer o teste, porque tá atrasado, nunca atrasou pra mim, aí é onde veio o positivo. Uau, né, e como que foi essa sensação do positivo em menos de três meses de faxina? Ai, foi maravilhosa, que eu nem imaginava, né, que eu falei, será que é verdade? E eu falei, eu vou fazer um exame de sangue, porque eu não tava acreditando no teste, porque eu falei, menos de três meses, mas daí eu tinha emagrecido mesmo, eu já senti que eu tava, e aí fui e fiz o exame de sangue, pra tirar a dúvida mesmo, aí vi que era verdade mesmo.